E hoje a palavra diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem outras versões desse versículo que está em Provérbios, capítulo 3, é o versículo 6. Mas é interessante a gente entender que Deus está em todas as coisas e que quando a gente entende que Ele faz parte da nossa vida, que a gente convida para que Ele faça parte da nossa vida. E como parte da nossa vida, a gente peça conselho, a gente para para ouvir, Ele endireita o nosso caminho. Então, acredite, Deus é contigo, está contigo o tempo todo e tudo o que Ele faz é muito bom para aqueles que o amam. Então que seja essa a nossa verdade e o nosso desafio para essa semana. Coloque Deus em todas as coisas, não dá para separar. Ele vai à frente, do lado, atrás, Ele te guarda o tempo todo e com Ele tudo dá certo. Ok?